Música Fala aí pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para Itália e Espanha É a semifinal da Liga das Nações É a redição também da semifinal da última Eurocopa Que a Itália foi a grande campeã Lembrando que nas semifinais da Liga das Nações Temos aí os confrontos entre Itália e Espanha E também entre Bélgica e França A Itália que foi a primeira colocada do Grupo 1 com 12 pontos Encarando a Espanha que foi a primeira colocada do Grupo 4 também com 11 pontos É isso aí pessoal, também teremos a outra semifinal por aqui Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva E fique ligado em tudo que rola aí no Futebol Mundial E a Itália já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo E18, peço que você deixe aquele like Para ajudar na divulgação, naquela força aqui para o nosso canal no YouTube Muito obrigado a cada um de vocês e bora para esse jogaço Lembrando que hoje ainda temos campeonato brasileiro e muito mais Para você curtir e acompanhar por aqui É jogo único, não tem muito papo, é igual na Eurocopa Uma partida para decidir quem vai à grande semifinal para encarar França ou Bélgica E olha a escapada pela direita Traore fez o cruzamento lá dentro, subiu o Morata Também para ali a zaga da Itália Locatelli, vem trabalhando com o Marela Vem na movimentação, a seleção da Itália aqui pela direita Pisa na bola, segura o passe à frente Vem na movimentação, Imobili Segurou, protegeu, abriu na direita A Marela, vem trazendo a Itália no comando de ataque Pode ser um grande lance Imobili ajeitou, Locatelli Dominou, segurou, procura espaço Spinazzola trabalha ali pela esquerda Pediu de volta, ali o passe à frente Ganhou, lindo lance Para fazer o primeiro gol Para fora Incrível a chance que perdeu a seleção italiana Era para fazer o primeiro Para sair na frente A cabeçada passou muito perto Tirou demais por ali O Imobili Vem DG Sai jogando com Torres Gol que devolve atrás A Espanha vem trabalhando Espanha que além de semifinalista Na Eurocopa foi finalista dos Jogos Olímpicos Disputou a decisão do ouro olímpico contra a seleção brasileira O Brasil acabou ficando com mais um ouro Na grande decisão Espanha que levou vários jogadores que disputaram a Eurocopa Além dos principais jogadores sub-23 Com mais três jogadores experientes Para ir em busca da conquista Acabou ficando com o vice E tem agora aí na Liga das Nações a oportunidade de voltar a vencer Uma grande competição Aí o passe à frente Dominou, dividiu, Spinazzola Faz bem um corte Tenta armar esse ataque Aberrando por ali na sequência Morata domina Segura Toca na meia Gonçalves está com ela Tem a movimentação Pode ser um grande lance Olha essa escapada Trava bem por aqui Bonucci Faz o corte E dá o passe à frente Vem trazendo a seleção italiana No comando de ataque Tem Torres na cobertura Imobili Vai pressionar por aqui Tenta sair jogando ali A Espanha No final deu certo Álvaro Morata Toca para Gonçalves Vem na movimentação Aí o passe à frente Jordi Alba Dominou Segurou Toca para Adigea 35 minutos Por enquanto 0x0 Jogo bem equilibrado A Espanha tenta ali Encaixar o seu tiquitaca Passar para cá Vem para lá Jordi Alba Dominou Segurou Tem a marcação em cima Tentou o gira Aí o passe atrás Abertura para Espiricueta Ele domina lá pela direita A Espanha trabalha bem Vem Gastando tempo Nesse primeiro Nessa primeira etapa Já estamos aí Com 42 minutos De partida Thiago Alcântara Tocou na medida Pode ser um grande lance Olha o perigo Trava em cima A marcação Consegue fazer o corte E sai jogando A seleção italiana Leitou o passe ali A frente E final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Itália 0 Espanha Também 0 E é isso aí pessoal E a Espanha Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de Segundo tempo Por aqui A Espanha fez Um bom primeiro tempo Mas não levou Nenhum perigo Ao gol do Donnarumma Donnarumma Que também Se transferiu Para o PSG Fiz um bom jogo Contra o City Pela UEFA Champions League Aí o lançamento Lá na frente Vamos ver essa escapada Lorenzi Domina pela direita Ele pisa na bola Toca atrás Bonucci Vem na movimentação Pressiona essa saída De bola Bonucci Dominou Abriu Na direita Para a Florenzi A Itália também Vem valorizando A posse de bola Nada de ficar rifando De graça No chutão Jorginho Deu o passe a frente Pode ser um grande lance Pressionar a marcação Tentou a inversão Aqui na esquerda E apenas Tiro de meta É um jogo bem truncado Por enquanto Nada de gols Dois times Bem cautelosos Vamos ver essa descida Pode ser um grande lance Domina Pedro aqui pela esquerda Ele dominou Segurou Tentou encarar a marcação Levou na linha de fundo Pisa na bola Dá o giro Pedro Ele está com ela Deu um tapa Dentro da área Aí a bola sobra fácil Fudonaruma Tenta sair jogando Aqui com o Encine Ele domina Segura Espina Zola Tenta trabalhar essa bola Pressiona em cima Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Chega filme Para ali Eric Garcia O tempo vai passando 67 minutos Se empatar É mais uma decisão Nos pênaltis Como foi né Na semifinal Da Eurocopa Naquela ocasião lá O Donnarumma Brilhou Foi um jogo Bem disputado Aí o lançamento Lá na frente Dividida Eric Garcia Diogo Alcântara Abriu Para Jordi Alba Vem descendo bem A seleção da Espanha Pedri Tentou o passe A frente Sabala não chegou No Morata Ele estava Em posição irregular E o tempo Joga contra O tempo Vai passando Mas se encaminhando Aí uma decisão Nos pênaltis Mais um duelo Na marca da Cal Jorginho Ajeitou Para Espina Zola Itália Vem para cima Chega filme Para aqui a marcação Conseguiu o corte Dominou Segurou Deu giro Para o cru espaço Aí o lançamento Na frente A bola Correu demais E apenas Tiro de meta Vem DG Na cobrança Abre aqui na direita Para Espiritueta Ele domina Segura Toca para Traorê A Espanha Não desiste Tiago Alcântara Belo passe Vem na movimentação Aí o Pedro Ele dormiu no ponto Acabou perdendo Fácil ali Para a cobertura Donnarumma Locatelli Domina Tem Jorginho Pela meia Prefere trabalhar Com Chiellini Espina Zola Adiantou Para Ensim Tenta a inversão De jogo Lá na direita Nossa Aí Forçou demais Amizate Acaba errando Para ali A inversão De jogo É o lateral Já cobrado Tenta trabalhar Para ali A seleção Da Itália Chiellini Dominou Segurou Tocou Para Jorginho É Reta Final de partida Pode ser o último lance Olha a dividida Consegue o corte Agora é a última jogada E a arbitragem Aponta a falta É o tudo Nada Da partida Arbitragem Não quer saber De papo Né Ah Mas os pênaltis Se vira lá E segue o jogo Deu um minutinho Só de acréscimo Pode ser o último lance A dama A dama Traoré Pediu Ele recebe Segura E a movimentação Aqui pela direita O Coke Está dormindo Ali no lance Chega Fio A marcação E é mais uma falta Falta para a seleção Espanhola Nossa Mas o Coke Está numa preguiça Incrível Esse lance foi Olha Tomou a falta Pela preguiça dele Aspirico E está dormindo Aqui pela direita Pisa na bola Segura Espera a passagem De algum companheiro O Coke Tocou Escapou bem Cruzamento Aí A bola desvia Ali na marcação Seria escanteio Mas a arbitragem Aponta a final É isso pessoal Final de partida Itália 0 Espanha também 0 E vamos para a decisão Nos pênaltis É decisão Nos pênaltis Vale vaga Na grande final Da Liga das Nações Quem vai enfrentar Bélgica ou França Será que a Itália Continua A sua excelente fase No futebol europeu Vem sim Na cobrança Tem DG no gol Correu Bateu para o gol Gol Da Itália Para fazer o primeiro Nessa decisão Agora é o Donnarumma Agora É Donnarumma no gol Tem Pedro Na cobrança Vem a Espanha Na batida Gol Na Espanha A especialista Na função Sabe bem Sabe bem Vem Móvel Correu Bateu Gol Da Itália 2 a 1 Vem Morata Na cobrança Correu Bateu Gol Da Espanha 2 a 2 Tudo igual Gol Segue o baile Da Itália Da Itália 3 a 2 E agora É a história Se o Donnarumma pegar A Itália está na grande decisão Vem Coke Na cobrança Correu Bateu Gol Da Espanha 3 a 3 Segue a disputa de pênaltis Vibra Os jogadores espanhóis Agora Toda a tensão Ali É o Jorginho Vem Jorginho Na cobrança Na Eurocopa Ele fez A batida Gol Da Itália 4 a 3 Para a Itália Sai na frente Nessas alternadas Agora é a Espanha Batida Espanha Uma Donnarumma E a Itália Está na decisão Da Liga das Nações Mais uma decisão Na conta da Itália Vai mantendo aí A sua ótima fase E é isso aí pessoal Lembrando que a outra semifinal É o confronto entre Bélgica e França Eu tenho o que dizer É De Bruyne É Mbappé É Lukaku É Benzema Só jogaço E a grande decisão Está marcado aí Para o próximo domingo Às 10 horas da manhã Aí você confere por aqui também Beleza? Então é isso aí Tamo junto Tem no Campeonato Brasileiro Tem Série B aí Durante essa semana Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Iamos 8 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau